OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 14 DE MAIO O TÍTULO DE HOJE É DIANTE DE DEUS LEITURA BÍBLICA PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL CAPÍTULO 2 DO VERSÍCULO 18 OU 21 VERSÍCULO CHAVE SAMUEL CRECIA NA PRESENÇA DO SENHOR PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL CAPÍTULO 2 PARTE CEDO VERSÍCULO 21 ANA TINHA UM DESEJO QUERIA SER MÃE ELA SUPLICAVA QUE O SENHOR Lhe CONCEDESSE ESSA DÁDIVA E CHEGOU A PEDIR POR ISSO COM TANTO FERVOR EM UMA ORAÇÃO NO TEMPLO QUE O SACERDOTE PENSOU QUE ELA ESTAVA BÊBADA DEUS A OUVIU E ELA ENGRAVIDOU TEVE SAMUEL QUE ENTÃO FOI CONSAGRADO E ENTREGUE AO TRABALHO DO SENHOR AINDA CRIANÇA POSSIVELMENTE POR VOLTA DOS TRÊS ANOS PORTANTO O MENINO CRESCEU NO TEMPLO DE DEUS A ALEGRIA DE SER MÃE FEZ ANA SUPORTAR MUITAS DIFICULDADES E ATÉ MESMO A LEVOU A ENTREGAR ESSE FILHO AO SENHOR RENUNCIANDO AO PRAZER DE CONVIVER COM ELE E ACOMPANHAR SEU CRECIMENTO COMO ESTÁ NO PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL CAPÍTULO 1 VERSÍCULO 28 TODOS OS ANOS ANA E SEU MARIDO IAM VISITAR O FILHO EM SILÓ É DIFÍCIL MENSURAR A ALEGRIA NO CORAÇÃO DA MÃE DIANTE DA PERSPECTIVA DE REVER SAMUEL FAZIA QUESTÃO DE LEVAR UM PRESENTE PARA ELE UMA TÚNICA QUE CERTAMENTE IA AUMENTANDO DE TAMANHO ANO A ANO TALVEZ ELA FICASSE IMAGINANDO ENQUANTO COSTURAVA A ROUPA NOVA O QUANTO ELE TERIA CRESCIDO QUE NOVAS HABILIDADES TERIA APRENDIDO CONSIGO IMAGINÁ-LA TAMBÉM ORADO POR SEU MENINO DURANTE ESSAS HORAS ASSIM COMO MÃE SABE DAS COISAS CERTAMENTE ESSA TÚNICA SEMPRE ACABA SERVINDO E TAMBÉM TRAZIA MUITAS ALEGRIAS A SAMUEL QUANDO A USAVA PARA MÃES QUE SERVEM AO SENHOR A MAIOR ALEGRIA É VER OS FILHOS FIEIS A ELE VER QUE SAMUEL CRECIA DIANTE DO SENHOR ERA MARAVILHOSO POIS FAZIA ANA ENTENDER QUE DEUS TINHA SE LEMBRADO DELA AGORA SAMUEL SE DESENVOLVIA NA VIDA COM O SENHOR NÃO SOMENTE FÍSICA MAS MENTAL E MORALMENTE ANA FOI HONRADA POR DEUS E RETRIBUIU ESSA GRAÇA ENTREGANDO O PRESENTE RECEBIDO SEU FILHO A MATERNIDADE É UM PRESENTE DE DEUS MAS TAMBÉM UMA RESPONSABILIDADE QUE CADA MÃE SEJA SÁBIA COMO ANA E SIGA O SEU EXEMPLO ENTREGANDO OS FILHOS AO SENHOR E BUSCANDO A CADA MOMENTO DE PERTO O DE LONGE O BEM E A EDIFICAÇÃO DELE COM SEU CUIDADO E INTERSEÇÃO ENSINAR OS FILHOS A ESTAR E CRESCER DIANTE DE DEUS É O MELHOR QUE PODEMOS LHES OFERECER VOCÊ OUVIU PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR ADQUIRA JÁ O SEU DEVOCIONAL DE TODOS OS DIAS ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR O CÉCESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR